Você não vai gastar dinheiro a tua comigo, Caio? Você tem que ajudar, Caio. Graças a Deus, pra mim não faz, Caio. Graças a Deus, levanta a mão pro céu. Eu levanto a mão pro céu. Tá bom? Amém. Então, passa lá e pega o dinheiro. E o que você falou outro dia pra mim? Você comprou cinco galãzinhos daquilo de cerveja e de sopa? Pra que isso, Caio? Você não quer? Não, não quero. É que eu quero, mas não precisa fazer isso. Não precisa? Não, não precisa dar uma juntazinha. Não precisa. Mas não precisa ajudar, não. Eu sei, mas agora eu não te fiz. Eu não te fiz. Eu não te fiz. Chupa, chupa, cinco galãzinhos daquilo de cerveja e de sopa. Deixa aqui. Por que você não vai tomar? Porque meu coração não dá. Por que seu coração não dá? Não dá. Não dá. Não aceita. Seu coração não aceita? Não. Por que? Porque eu quero repartir com você. Você quer ajudar? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Pode ajudar. Então depois eu falo lá pra sua mãe. Pra ela te dar um dinheiro lá pra você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas eu quero que você passe lá. Você já precisa receber. Tá bom. Eu tenho que conversar com ela. Porque eu aqui, você bem sabe que é ela que toma conta do nosso dinheiro, né? E é só com ela que a gente faz esse tipo de coisa assim. Pagar os outros, tudo direitinho. Tá certo? Tá certo. Então tá bom. O que é que eu ia te falar, meu Deus? É a vontade dele sempre de ajudar, pessoal. Oi. Ô, Goducho. Ô, Goduchinho. Você tá mexendo meu braço aqui, rapaz? Para com isso. É, você quer pegar o celular já? Hein, Goduchinho? Aí, ó. Uma vida boa desse. É benção, mano. Eba! É amanhã. Um milhão de reais na sua conta. Participe dessa grande sorte. Para participar, é só clicar no link que tá no nosso perfil.